Para acessar as atividades propostas na plataforma MeSalva, acesse a trilha aceleração e indique o período da sua turma. As aulas estão organizadas em semanas, e dentro de cada semana, as aulas previstas. Ao acessar as aulas, você terá as orientações para a realização das atividades. As atividades podem consistir em links, videoaulas, áudios, textos e ou exercícios, conforme a proposta daquela temática. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma